Olha, atenção que a gente tem informações agora sobre o ônibus que invadiu uma casa em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Rodrigo Garavini com a gente ao vivo, meu amigo. A Defesa Civil já chegou? Ah, meu amigo, já chegou sim, viu? Já estão trabalhando aqui, já faz mais de uma hora. E eles estão aqui com os funcionários contratados pela empresa de turismo, que é a dona do ônibus, porque eles já traçaram a estratégia para retirar esse ônibus e o trabalho começa nesse momento que a gente mostra aqui. E qual que é a estratégia, segundo o engenheiro da Defesa Civil? Primeiro, eles vão escorar aquela parte de cima ali. Depois da parte de cima escorada, eles vão retirar uma parte daquela parede ali para que as pessoas que estão dentro da casa possam sair com segurança, porque a dona Isabel, de 54 anos, que é a dona da casa, ela ainda está lá dentro. Então, como ela está segura, nesse momento eles pediram para que ela ficasse lá, depois eles vão retirar uma parte da parede com a parte de cima escorada para que ela saia. Depois disso, eles vão retirar aquela parte de cima ali que está, olha só, pendurada no ônibus. E só depois disso é que o guincho vai vir aqui para retirar esse ônibus. Então, de acordo com a Defesa Civil, é um trabalho lento, um trabalho detalhado, que muito provavelmente vai durar o dia todo aqui em Franco da Rocha. Nós estamos no Parque Monte Verde, em Franco da Rocha. Tenho ainda uma atualização. Vem comigo aqui, cara de cavalo, para a gente mostrar de um outro ângulo. A respeito do estado de saúde do motorista, o seu Adelson Almeida, de 52 anos. A prefeitura aqui de Franco da Rocha emitiu uma nota dizendo que ele foi socorrido, não teve fraturas. Ele ainda está sob observação na unidade de pronto atendimento aqui da cidade. Graças a Deus, nada de ruim aconteceu com ele. Meu amigo e minha amiga que está chegando agora, ficando bem informado na telinha do SBT, o que aconteceu? Por volta das quatro da manhã, o seu Adelson, que era o único ocupante desse ônibus, é um ônibus fretado. As empresas fretam esse ônibus aqui para buscar seus funcionários. Ele estava exatamente buscando alguns funcionários, quando, de repente, ele teve um mau súbito. Ele disse para os policiais que ele teve um mau súbito. Aí, ele perdeu a consciência e desceu essa pequena ladeira aqui a toda. Ele perdeu o controle da direção, o ônibus atravessou aquele canteiro e deu de cheio nessa casa aqui. Toda a garagem ficou destruída aqui, como a gente pode ver. Nesse canto aqui, eu vou pedir para o Adriano Caro de Carvalho vir aqui para mostrar desse ângulo, para a gente ver como é que ficou a situação da construção. Atingiu a garagem e o carro da família que ainda está guardado ali do outro lado. Toda a destruição, ali a gente vê a cabine do ônibus também toda destruída. De acordo com a Polícia Militar, o seu Adelson ficou preso entre o volante e o banco. Ele ficou ali preso, foi preciso chamar, então, o corpo de bombeiros. Eles estiveram aqui, gastaram pelo menos uns 20 minutos para fazer as manobras necessárias e retirar o seu Adelson e levá-lo para o pronto-socorro. Então, nesse momento, o ônibus segue aqui. A empresa responsável disse que vai bancar todo o prejuízo dos donos da casa. Conversei com o seu Ricardo, que é o proprietário da casa, e mais cedo ele me disse que no momento em que o ônibus colidiu com a garagem, ele já estava acordado, se preparando para ir ao trabalho. Ou seja, meus amigos, foi por Deus mesmo. Porque ele falou que naquele horário, geralmente, ele já está saindo aqui na garagem para abrir o portão para ir para o trabalho. Mas ele ficou um pouquinho mais na casa dele e, graças a Deus, o pior não aconteceu. Estava ele e a esposa lá dentro. Ninguém se feriu, exceto o motorista com ferimentos leves. Ele segue sob observação e nós continuamos acompanhando esse trabalho aqui da Defesa Civil para a retirada desse veículo que atingiu uma residência aqui em Franco da Rocha, meus amigos.